Fala galera, Luiz V na área, beleza? Começando mais um vlog aqui no canal, rapaziada. Bom, como vocês estão vendo aí no título, hoje chegou o dia de eu mostrar onde eu moro aqui em São Paulo pra vocês. E eu ia começar o vídeo lá fora, né, fazendo um videoclipe, fazendo uma surpresa, mas não, vou começar do jeito raiz mesmo. Eu já tô dentro aqui do apartamento, velho, já faz uma semana, mano, que eu já tô morando aqui, viu, uma semana. E falou, não é um apartamento, é uma kitnet, velho, uma kitnet bem, olha, vou falar, quem planejou, velho, essa kit, mano, vou falar pra você, velho, é um gênio, é um gênio, porque ela ficou... Mano, você é louco, a hora que eu peguei e abri a porta, quando eu abri a porta, quando eu vim aqui pra alugar, eu falei assim, não, velho, é essa. Quando eu fui alugar, eu aluguei, tipo assim, eu tinha visto ela e mais umas 5 kitnet, mas essa hora que eu bati o olho, eu falei assim, não, velho, é essa daqui que vai... Essa daqui que eu vou morar os meus próximos aí, um ano, dois anos, não sei quanto tempo, né, porque aqui o contrato é de 3 anos, mas depois de um ano, se você quiser se mudar, você pode se mudar sem pagar a multa, todo aquele negócio que tem de contrato, quando você vai alugar um apartamento, normal. Mas então, velho, vou começar mostrando aqui tudo pra vocês, né, vou começar da porta de entrada primeiro, né. Aí, galera, ó, aqui já é a porta de entrada, velho, eu já tô dentro do AP, né, então vou mostrar ali mesmo. Aí já tá os choques ali, né, no chão, porque eu não entro com o tênis pra dentro de casa, né. Então vamos lá, aqui já tá a porta, aqui vocês podem ver, tem o interfone, aqui vocês precisam ver, já é móvel, é planejado, já, ó. Aqui tem a paredinha dessa cor, gostei pra caramba dessa cor. Aí aqui é o fogão, velho, como aqui é kitnet, lá, que não tem aquele fogão, como fala, fogão... Aquele fogão a gás, tá ligado? Aqui não tem o fogão a gás, então eles estão usando o quê? Eles dá pra gente usar esse daqui, ó. Aqui é alugado, né. Então, ó, dá pra gente usar esse negocinho aqui, ó. Esse daqui é muito simples, mas aí eu explico como funciona esse fogãozinho elétrico, porque eu também nunca tinha visto na minha vida, agora que eu aprendi a mexer, eu vi que o negócio funciona mesmo. Bom, então tá aí o fogãozinho, né, tá aí a pia bem limpinha, cadê aquele trato, né. Ó, aqui vocês podem ver aquele negócio que coloca panela, coloca prato, aqui coloca os garfos, tudo mais. Ó, parede entre tijolinho também, ó, gostei pra caramba, velho. Aí, aqui, né, ó, aí nós ali, ó. Tá espelhado, né, o micro-ondas. Aqui a mãezinha, Nossa Senhora, né. E, ó, a paredinha aqui. E agora aqui, ó, tem essa mesinha aqui, velho. Essa mesinha ficou meio estranha, mas é pra você tentar aqui ir cortando alguma coisa, ou quer colocar os pratos aqui pra servir já com as panelas aqui, você já coloca aqui também, tudo mais. Meu celular aí. Bom, aqui, velho, aqui vocês podem ver, ó, tá até uma gambiarra aí, mas eu vou explicar. Aqui, ó, a televisão vai ficar aí mesmo, nesse mesmo lugar aí. Só que aqui, esse negócio aqui não é aqui. Eu preciso pregar minha televisão na parede ali, velho. E esse negócio aqui, ó, vai ficar ali do lado. Que é uma escrivaninha e tudo mais, dá pra colocar tipo um abajur assim, ó. Vai ficar do lado ali da minha cama. Vai ficar ali e tal, de boa, do lado da cama e tal. E eu vou tirar daqui. Vou tirar esse negócio feio aqui, que só vai ficar a TV mesmo, de boa, tá ligado? Aqui embaixo, ó, já é a mesa, né? Tá vendo que tá ocupando a mesa, então tá feio. Aqui é essa mesa aqui pra você comer, almoçar, jantar, tudo mais, tá ligado? Lá embaixo tem uns fios da internet, que até agora eu não comprei um roteador, velho. Mas ali é de boa, ali é só comprar o roteador, instalar o roteador ali no fio azul ali. Depois pegar o outro fio, instalar na TV, que a TV também pega o YouTube, essas coisas. E aí ficou zero bala. Aqui então é essa aqui, ó. Essa aqui é a parte, ó, vai da cozinha. Que faz de conta que é, né? Faz de conta não, é a cozinha, né? Então vocês podem ver que kitnet não tem separação. Aqui já é a mesa que dá pra almoçar, comer as coisas e tudo mais. Já a TV. E aqui, velho, desse lado aqui fica a minha cama. Essa é a minha cama, velho. Ó o colchãozão style que já veio. Essa aqui já é a minha cama. Aqui já tem uma porta, vocês podem ver que não tem janela. Então essa daqui é a única porta que tem. Essa aqui não, essa aqui é a única porta que tem, que vai ali pro... que eu vou mostrar já já pra vocês. E aquela ali, né, é a porta de entrada. Então entra, aquela ali é uma porta. Essa aqui é a outra que tem, eu tenho a minha própria área ali. Vamos dizer que é uma área gourmet. Então aí, ó o espação aqui da hora, ó. Minha cama. O armário também. O armário eu não mostrei pra vocês, velho. Esse aí é o armário. Ó, fica aí do lado também. Aqui é tudo muito bem planejado, velho. Eu gostei demais. E aqui no meu armário, ó, tem minhas coisas. O armário é bem grande. Vamos aí, ó. Ali tem um monte de roupa que ainda eu não tirei. Tem tirada ali. Eu não sei que eu... Tem roupa que eu vou doar. Muita roupa que eu vou doar. Aí tem algumas roupas aqui melhoradas. Tem esse negócio aqui, velho. Ai, ai, ai. Lembra que eu comprei no próximo vlog? Esse aqui é o linchinho do banheiro, velho. Lembra que eu comprei no... No vlog passado? Aí, ó. No vlog passado eu tinha comprado e ainda não tirei da caixa. Já, já vamos abrir esse daí. Né? Porque o lixinho, o lixinho é fera, hein? Colocar no banheiro. Aqui tem minhas roupas, né? Aqui tem mais... Aí aqui nessa gaveta tem mais... Aqui nessa gaveta tem mais roupa. Aqui mais roupas. Ali embaixo tem algumas roupas também. Aqui tem toalha. Tem umas coisas aqui, ó. De boa. Tem óculos, tem relógio. Então ali tá as caixas. Tem coisa. Caixinha do meu celular também. Aí você fecha aqui, ó. Fechou essa parte. Abre essa outra aqui. E aqui tá minhas coisas, ó. Tem só três pares de tênis aqui, né? Tem o choque que tá lá daquele lado lá. Os pares de tênis. Aqui tem mais roupa, roupa. Alguns desodorantes e tal. E aqui, velho. Tem mais coisa, mano. Aquela sacola. Ali tem até meu computador. Tanto que a tela tá ali, ó. Esse computador eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que esse computador aí já faz uns 10 anos que eu não ligo ele. Então eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou levar ele aqui numa informática que tem por aqui. Por aqui eu não conheço nada ainda, mas eu vou pesquisar. Uma informática. Eu vou me levar ele e vou ver se eu vendo. Ele deixar pra vender e ver se eu compro um notebook. Porque daí o note, vixi, ia adiantar muito o meu lado, viu? Então tudo aqui é isso, galera, ó. Aqui é a cozinha, né? Então aqui já é a coisa que eu mostrei. Como se fosse um lugarzinho pra você comer e tudo mais. Tem um lugarzinho pra você colocar as paradas. O guarda-roupa. E a cama, velho. E aqui agora é o banheiro, mano. Banheiro também, vixi, banheiro é muito da hora, mano. Deixa eu abrir aqui, certo? Olha aí o banheiro, ó. Vocês podem reparar que é tudo branco, né, velho? Pode colocar aqui no espinho, ó. Comparando os dois lados, é tudo branco, ó. Só tem aquele lugar ali que é verde, que é da hora. Mas, ó, os detalhes são todos brancos. E meio bege, né? Meio creme, assim, ó. Branco, creme, branco, creme. Tanto os móveis quanto tudo. Então aqui é o banheiro, ó. E é o banheirinho bem style, velho. Esse negocinho de madeira aqui. Aqui tá a minha cor de dente, né? Essa parada. Aqui tem um espelhinho, ó. Aqui tem, ó, uma luz. E aqui tá a luz ali, ó. Todas as luzes são essa quadradinha aí, ó. Muito show de bola a luz também, viu? Agora a gente tá no banhão e tal. Ali é o tapete que eu comprei lá no Carrefour. Ó, os detalhes todos brancos, velho. Branco, marromzinho, bege. Mano, bem style aqui, viu? O que vocês acharam? Eu achei muito style, de verdade, mano. Quando eu olhei isso daqui, eu gostei muito. Muito, muito, muito mesmo, velho. Muito mesmo. Quando eu abri a porta, eu olhei, assim, já. Eu falei, nossa, tava eu e o corretor que veio aqui apresentar pra mim, tá ligado? Falei, nossa, mano. Que da hora, velho. Falei, é esse. Já pensei na minha cabeça. Não precisa nem mostrar outro pra mim. Já é esse. Já que eu tinha visto por foto, tá ligado? Então eu já tinha gostado pra caramba, velho. E deu certo. Graças a Deus, velho. Então aqui... Vou passar aqui os 300 e poucos dias. Agora eu vou mostrar uma área aqui, ó. Que, tipo assim... Os andares de cima, eu acho que não tem. Eu não sei, mas não tem. Só os andares de baixo. Que aqui são, acho que se eu não me engano, são 3 ou 4 andares. Tem aqui pra cima, hein? Cada um andar é um negocinho desse daqui. É bem planejado, bem da hora. Aqui eu tenho uma área, velho. Que é essa área aqui, ó. Essa área aqui. Eu vou abrir a porta ali. É como se fosse uma área gourmet. Mas é como se fosse... Mas é a lavadeiria também que eu uso pra lavar as paradas. Inclusive aquele... Lembra aquele negócio que eu comprei? Grandão? Como que é o varalzão que eu comprei no Carrefour no vídeo passado? Não é atrasado que eu fiz fazendo as compras lá? Ele tá ali, ó. Vou mostrar essa área pra vocês aqui, ó. Vamos abrir aqui agora. Agora abri. Abriu. Pronto. Já tenho essa área aqui, ó. Olha que da hora, velho. Ali eu já deixei minha máquina ali. As paradas de lavar. Ali o varalzão que a gente comprou aquele dia. Aqui, ó. Aqui tem uma sacola, velho. E o que eu só mostrei é aqueles tênis pra vocês, né? Aqui tem uma sacola cheia de meus tênis, tá meu chinelo. Uma wear force aqui dentro dessa sacola que ele tá branco. Tá sujo pra caramba, velho. Eu tenho que lavar que eu já aproveitei e deixei aqui. E já já eu vou lavar. Mas aí, ó. Aqui tem a área de lavanderia. E aqui, mano, sobra todo esse espaço aqui, ó. Tá ligado? O que eu pretendo fazer? Sei lá, mano. Colocar uma mesinha da hora aqui. Fazer um lugarzinho gourmet, tá ligado? Porque aqui tem até luz. Aqui em cima, ó. Ó. Ali em cima tem a luz ali. Essa luz aqui é o que acendo. Eu que apago ela a hora que eu quiser, entendeu? Então aqui dá pra ser uma arezinha gourmet. Dá pra colocar tipo uma churrasqueirinha aqui do lado. Churrasqueirinha elétrica pra não fazer tanto fumaça. Dá pra colocar um... Um... Sei lá. Um puff ali. Uma mesinha. Aquela mesinha alta pra pessoa sentar em volta. Assim, tá ligado? Então essa parte aqui, véi, dá pra mim fazer várias, várias coisas ali, mano. É minha área gourmet. Que só... É só minha aqui, entendeu? Não tem acesso mais pra nada, véi. Pra nenhum lado, ó. Tudo fechado aqui, entendeu? É só minha arezinha. Tem até aqui um... Um vidro aqui. Que protege da chuva, né? A máquina de lavar ali e tudo mais. Aqui, mano, tá até pra mim colocar aqui na parede dois... Tipo, sei lá. Enfeitinho com luz, assim, ó. Pra ficar uma areia gourmet da hora. Mas isso é mais pra frente, né? Acabei de chegar... Tô só com um projeto aqui na cabeça, né? De fazer, tá ligado? Mas o quê? Faz uma semana que eu tô aqui. Então, faz muito pouco tempo. Mas, mano... Da hora, né, véi? Da hora. Eu curti demais, mano. Ó, apêzinho, véi. Suave, de boa. Bonito. 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 Aqui eu gosto de coisa bonita. Porque aqui em São Paulo você vai olhar alguns apê, véi. Alguns masquite, assim. Nossa, véi. Tem umas paradas que falam, mano... Como que a pessoa não pinta? Como que a pessoa não cuida? É muita... É difícil achar negócio assim, zero, novinho, véi. Aqui eu considero tudo novo, tudo... Mano, brilhante. A minha cara aqui, a minha cara. Tem um amigo que veio aqui comigo e falou, mano... Que lugar, véi. Que lugar. Parabéns. Que lugar. Só veio um amigo aqui ainda. Porque aqui, né... Aqui não... Em São Paulo eu não conheço ninguém. Esse amigo que veio aqui é lá do interior. O Desce. Vocês conhecem já ele aí. Então ele foi o único que veio aqui e falou, mano... Que lugar top, véi. Parabéns. Que lugar, né... É da hora, mano. Então agora eu não sei. Que dia eu vou fazer ali, ó. O primeiro churrasquinho, né, véi. Não sei quem que eu vou chamar. Só faço sozinho pra inaugurar. Que até agora não teve nenhum churrasco, mano. Ai, que da hora, viu, véi. E aqui eu vou explicar o bagulho aqui do fogão aqui, ó. Esse negócio que eu nunca tinha visto, mano. Nunca tinha visto, véi. Talvez vocês e algum de vocês nunca viram também. Mas aqui funciona como fogão. Olha, 220. Só encaixa aqui, ó. Puck. Aí depois gira aqui, ó. Tá vendo que tá em off? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai até o cinco ali, ó. Então eu liga. A hora que liga esse negócio começa a esquentar. Aí esse negócio começa a ficar vermelho, vermelho, vermelho. É só colocar a panela aqui. Colocar umas coisas ali. É como se fosse um... Não tem fogo, tá ligado? Mas ele esquenta igual. Quebra o galho. Então eu faço minhas coisas aí com essas duas bocas. Eu vou comprar uma churrascarinha elétrica. Aí eu coloco aqui, ó. Dá pra mim fazer uma carninha assada. Essas paradas também. Mas ali faz tudo, viu. Ali é como se fosse duas bocas de fogão mesmo. Normal, véi. Tem lá do interiorzão, tá ligado. Às vezes que eu morei aqui em São Paulo. Faz o quê? Quatro anos que eu já moro aqui, né. Então... Mas eu nunca tinha visto. A gente sempre morou em casa. Esses apartamentos que eu fui morar. Tinha fogão. Isso aí eu nunca tinha visto. Mas eu nunca tinha visto na minha vida, véi. Mas da hora, né, mano. Acostumando aqui. E, mano, vamos abrir agora, né. Lembra que eu comprei aquele lixinho? 70 contas no lixinho. Olha aquele aqui, ó. É o brabo. Eu já tô te parecendo aqueles donos de casa. Que querem enfeitar a casa. Deixar a casa bem bonita, tá ligado? Por isso que eu paguei caro nesse lixinho. Aí veio até uma surpresa que eu não sabia, mano. Olha só. Ó, tá vendo que tem o lixinho, né. E tem essa foto desse outro negócio aqui, ó. Lá o dia que eu fui comprar, tava a mesma coisa. E do lado, vocês lembram? Só tinha um lixinho aqui, ó. Do lado. Tipo, exposto, né. Falando que era esse lixinho. Esse daqui eu não sabia o que que era, véi. Depois eu fui ver pra conferir, né. Pra mim era uma peça que, tipo assim, colocava dentro do lixo. E servia pra alguma coisa ali, véi. Olha aí, ó. Lixinho eu nem tirei ainda do plástico. Lixinho foi a única coisa que eu não vi ainda. Vamos ver. Se compensou os 70 contos, né. Nossa, vou quebrar aqui já, quer ver? Aí, ó. Ó o brabo. Tá funcionando normal. Só colocar uma sacolinha aqui agora. E já era, véi. Vou até pôr aqui já no banheiro. Ó, tem até um negocinho de segurar, véi. Mano, que style, véi. Pronto. Meu próprio lixo aqui agora. Vai segurando. Metálico. Aí, rapaziada. Esse negócio aqui, véi. Isso aqui, ó. Veio mais essa caixa. Eu falei, ué. Mas o que é isso, véi? Eu olhei aquela foto aqui. Na foto eu não falo o que é, tá ligado? Pra mim era alguma coisa que iria ajudar a abrir ali. Aí eu pegando aqui, ó. Tirei ali. Aí eu abri. Olha o que que vem. Esse negócio de limpar, véi. Lembra que eu comprei um negócio de limpar? Tanto que deve estar até ali, ó. Olha lá. Tá vendo? Tanto que eu comprei aquele dia, isso aí. Aí aqui, ó. Veio isso aqui. Se eu soubesse, véi. Porque na caixa não fala. Mas se eu soubesse, eu não tinha comprado, né? Aquele lá, né? Só tinha deixado isso aí. Vou montar ele aqui rapidinho pra ver como que fica. Bom, aqui tira dessa colinha aqui, né, véi? Aí, ó. Aí agora tem que... Ó, tem que ficar igual da caixa aqui, né? Tem que ficar assim, ó. Então isso aqui tem que passar por aqui, pela tampa. Tem um furinho pra... Deve ser pra isso aqui mesmo. Aí, véi. Sabe o que eu vou fazer? Ó. Nossa. Bom falar, véi. Bom falar. Prestar uma garrafona de uísque. Nossa. Isso aqui eu não vou usar, véi. Isso aqui eu vou deixar ali de enfeite e tal, mas... Não, véi. Eu não vou usar. Vou só usar aquele lá de fora. E quando acabar que eu lá, eu compro outro daquele lá. Mas isso aqui eu não vou usar, véi. Fiquei com dó de usar, tá ligado? Pra lavar o banheiro. Isso aqui eu só vou deixar no banheiro de enfeite. Em algum lugar, mas isso aqui não vou usar. Onde será que eu posso deixar ele, hein? Vou deixar no lugar, né? Tipo, acho que eu vou deixar lá naquele lugar lá. Tirar aqueles negócios. Bom, sei lá, mano. Por enquanto eu vou deixar aqui, ó. Aí. Vou deixar aí, por enquanto. Vai ficar esses detalhes metálicos. Mas não vou usar. Mas vou tirar ele dali. Não, senhor, eu vou deixar. Não sei se eu deixo ali. Tô pensando em trocar a cor desse tapete também. Não sei. Tipo, comprar um marrom assim, ó. Um tapete marrom e uma toalha dessa cor. Pra ficar tudo dessa cor aqui, sim, sabe? Ficar bem style. Deixar aqui bem style, ó. Essa parede aqui, ó. Em cima da cama, véi. Tipo, véi. Eu gosto. Aqui tá todos os detalhes, todos brancos, né? Aqui é tudo branquinho. Mas olha essa parede. Olha a paredona. Dá até dó de fazer, tipo, uma arte. Mas dá pra fazer uma arte muito da hora. Aí eu colocar um quadro bem da hora. Mas como tá tudo branquinho, ó. Aperto tudo branquinho, eu gosto assim também. Sem nenhum detalhe de nada. Tudo branquinho, tudo... Tudo na risca. Mas dava pra fazer, né? Vou colocar um quadrão bem da hora aí. Não sei. Tem planos pro futuro. Mas, por enquanto... Mas é isso. As lâmpadas também, ó. Tudo igual do banheiro. Quadradona. Computador ali. Tem um colchão ali, ó. Que olha aqui o espaço. Tem a cama. Então colchãozão. Coloca um colchãozão. Quando vem uma visita. Um amigo, uma amiga. Tá ligado? Já coloco colchão. Eu vi meu filho aqui também. Então, sei lá. Meus pais também nunca... Eles não vieram aqui ainda. Eles nem sabem... Aonde que é... Onde que eu moro aqui. Tá ligado? Eles não vieram aqui ainda. Não sei se eles vão vir aqui. Tudo mais. Não sei ano que vem. Se eles vêm. Agora é final de ano. Então parece que eles vão viajar. Tudo mais. Mas eles não vieram aqui ainda. Tá ligado? Só eu mesmo. E o Dé. Só o Dé. Foi o único que veio aqui. O que que viu? Tá dando até aquela fome agora, né? Não sei se eu vou sair pra dar uma comida. Não sei se eu vou sair pra... Não sei se eu vou sair pra... Não sei. Tô pensando ali no shopping. Eu tenho que ir no banco agora. Agora são... Que hora que é agora? Acho que é cedo ainda. Agora é 4 e... 4 e 11 ainda. Cedão, 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 cedão. Vou ver se eu já posto esse vídeo pra vocês rapidão. Limpar aqui. Pronto. Agora tem lixinho, velho. Vou ver se eu já posto pra vocês rapidão, mano. E no próximo vídeo eu já vou até dando um spoiler aqui pra vocês. No próximo vídeo eu vou ver se eu faço uma arte da hora. Uma cagada. Que eu vou pegar meu Air Force. Eu vou limpar ele, deixar ele branquinho. E vou pintar ele, velho. Vou pintar ele com café. É isso aí que vocês estão ouvindo. Eu vou fazer uma... Vou fazer... Não sei o que eu vou fazer. Não sei se vai ficar da hora. Eu vi os vídeos de uns caras fazendo isso aí. Ficou muito top o Air Force. Então o próximo vídeo aí já vou dar um spoiler. Já assiste, já. Já curte. E é isso. E eu também, velho. Escolhi esse lugar, velho. Porque, tipo, na hora que eu bati o olho eu já vi que era esse lugar. Mas eu também escolhi porque tem tudo perto, velho. Principalmente metrô. Se você mora perto de algum metrô aqui em São Paulo, você mora perto de tudo, velho. Porque com o metrô você monta dentro. Você vai pra onde? Todos os lados aqui de São Paulo. Então o pessoal que mora perto de metrô sabe. É que aqui em São Paulo é importantíssimo morar perto de metrô. Mas tem gente que não liga, tá ligado? Tem gente que vai daqui pra lá, daqui pra lá, daqui pra lá. Mas aqui o metrô é, vixi, ó, sensacional. E eu tenho metrô, dois metrôs, velho, aqui do lado de casa, tá ligado? Metrô Morumbi, metrô Vila Sônia. Aqui tem padaria, tem dois quarteirões aqui pra baixo e já é o Burger King, velho. Mas dois quarteirões lá pra frente já é o McDonald's. E aqui depois tem o shopping, tem coroa de comércio. Então, mano, aqui tem tudo, tudo. Academia, tudo, tudo. Praça, pista de corrida, velho. Nossa, eu quero muito fazer um vídeo, sei lá, correndo. Porque, velho, a pistola ali na avenida é muito, 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 muito foda mesmo, mano. Então, eu tô, vixi, graças a Deus. Sério, deu certo eu vim pra cá agora. E agora os vídeos vão ser todos aqui em São Paulo, velho. Cada lugar que eu vou aqui é lugar... Às vezes eu vou fazer vídeo assim pra vocês de boa e tudo mais, mas... Eu vou fazer bastante vídeo conhecendo os lugares aqui em São Paulo. Porque aqui eu também não conheço muita coisa, assim, sabe? Aliás, eu quase não conheço quase nada. Vou falar bem a verdade, velho. Mas então é isso, mano. O vídeo de hoje foi só esse mesmo. Só pra avisar pra vocês que São Paulo, o pai chegou, o pai tá na área. Mas então é isso, rapaziada. Eu vou deixar aqui na descrição o meu Instagram. Dá uma seguida lá, tá ligado? Tamo junto. Me fica um spoiler aí que eu já dei pro próximo vídeo, fechou? Então é isso. Se não é inscrito, se inscreva, deixa o like. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Fui! Fui!